respeito baleado e dois em fuga de nenhum civil, foi ferido, ainda bem que não tinha ninguém dentro daquele Fiat Uno, porque então teria recebido bala ali na troca de tiros entre bandido e polícia. Vamos ver então a Rastão e a Carol Matos contando como é que foi a história da reação da vítima. Põe na tela o Claudinho Gigante Neto em Brasília. Câmeras de segurança flagraram quando o garupa de moto junto com o comparsa apontar uma arma para o motorista do carro prata. Os ladrões seguem em frente enquanto a vítima freia o veículo. Veja por este outro ângulo. No exato momento em que os criminosos de moto faziam o retorno para render o motorista, o carro prata entra na contramão e atropela os bandidos. Outro motociclista que também passava pelo local é atingido em cheio. Tudo é muito rápido. Veja de novo. A imagem da batida é impressionante. A vítima bate de frente contra os criminosos armados de moto, mas outro motociclista também é atropelado. Após a forte batida, mesmo ferido, o garupa armado corre em direção ao motorista deste jipe. A mulher retirava o carro da garagem de casa e, logo após, é rendida pelos bandidos. A vítima, em pânico, assiste a dupla roubar o carro dela. O Brasil Urgente falou com exclusividade por telefone com o motorista que atropelou os bandidos. Quando eu vi que eles vinham, eu fui tentar passar na lateral deles, porque senão eles iam me seguir. Só que aí não deu tempo. Aí, quando eu vi, já estava em cima. Ele falou que ia atirar, mas quando eu estava no meu filho do lado, eu pus o meu corpo na frente dele, que eu falei, meu Deus, você fica sem reação na hora. Eu não sabia o que fazer. Datena, mas estas não foram as únicas vítimas dos assaltantes. Minutos antes de serem atropelados nesta esquina, os mesmos ladrões assaltaram ainda, a pelo menos outras três pessoas. Me pediram dinheiro, eu falei que não tinha. Eles simplesmente apontaram 38 na minha cabeça e ainda chamam você de acabando. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O motociclista inocente, que também acabou atropelado. Foi socorrido, passou por uma cirurgia no joelho e, felizmente, está fora de perigo. A polícia faz buscas na região à procura da dupla, que conseguiu escapar. O dia de fúria dos ladrões foi registrado por câmeras de segurança. Oito horas da manhã, no meio da rua, a dupla armada de moto aponta um revólver para o motorista do carro prata. Mas a vítima freia o veículo para tentar escapar. Já os assaltantes seguem. Esta outra câmera flagra quando os criminosos dão a volta na esquina para render o motorista. É aí que são atingidos de frente pelo carro da vítima. A imagem é chocante. Além dos ladrões, um motociclista que passava pela rua não consegue frear e também é atingido em cheio pelo veículo. Apesar da forte batida, repare nesta outra imagem. Um bandido armado sai ileso e corre com o revólver nas mãos. O criminoso rende esta engenheira, que saía de casa com o carro segundos depois da tentativa de assalto anterior. A dupla foge com o veículo da moradora. O Brasil Urgente falou com exclusividade com a mãe da vítima. A família ainda está em choque com a violência. Eles podiam ter levado ela, você vê. E ele voltou, pegou ela. Como desbreca esse carro? Como desbreca? Como que ele anda, né? Ah, não sabiam dirigir o carro. Não sabiam. Esta testemunha caminhava pela rua, quando viu os bandidos já perseguindo o carro prata. Na hora que eu desci, eles já estavam subindo, né? E seguindo, e já abordaram o carro em seguida, aqui embaixo. E foi a hora que eu ouvi o barulho, depois do carro subindo aqui e pegando outro motoqueiro na rua. Da Tena, além do reconhecimento facial dos criminosos, a perícia também já recolheu impressões digitais dos suspeitos, que devem ser identificados nas próximas horas. Está bem nítido o rosto do indivíduo. Foi um dia de fúria. Eles começaram a roubar um transeunte, levaram o celular. Aí, em seguida, outro transeunte do celular. Aí tentaram atacar no Corolla. O jipe roubado pela dupla foi recuperado na cidade de Diadema. Dentro dele, os policiais encontraram a jaqueta usada por este criminoso, que aparece nas imagens das câmeras de monitoramento de cara limpa. A moto usada nos arrastões também foi apreendida. O veículo é roubado. Estava com a placa clonada. O bairro ficou muito vulnerável, porque eles estão roubando o celular doidado aqui no bairro. Todo dia, todos os dias. Estava com a placa. Estava com o namorado. Obrigado.